Dia 30 de junho de 2013, no campo de Bótia, do núcleo Guadalajara, comunidade Menino Deus, Menino Jesus de Praga, melhor dizendo, está ocorrendo o campeonato de Bótia. Aqui a presença dos aficionados do Bótia, João Guaraná, a turma aqui, os Marcomini, Salvador, aqui, Fávaro, aqui, o nosso amigo Belan, aposentado do Banco Brasil, esse é o cara, esse é o cara. Aqui na partida, Luiz Mascote e o Buia, contra Luiz Poline e o Mixa, nosso amigo Mixa, o rei dos embutidos de Jandar do Sul, é a linguiça, ele carca a linguiça na turma. Esse é o Mixa. Daqui a pouco, um carneiro ensopado, patrocinado pelo outro carneiro prefeito, o Dejair Valero, hein? É lá pra meio-dia, né, Fulino? É, bom dia, bom dia. Aqui, o Tim Pontara também, daqui a pouco disputará o campeonato de Bótia. Será ele e o Maurício Poline, Tim Pontara, esse é o cara, hein? Aqui, nosso amigo presidente da comunidade Menino Jesus de Praga, melhor dizendo. Aqui mais uma comunidade, mais um pessoal aqui, ó, só aguardando o carneiro no tacho, carneiro ensopado. Aqui o professor, aí, ó, esse já jogou, ganhou, professor? Claro. Opa, beleza. O parceiro que ganhou. Ó, ó, o parceiro que venceu, tá aí. Nós deixamos ganhar. Mas tá bom. Ah lá, deixou ganhar. É. Mas o importante é competir, né? É o último de dois, né? Valeu, valeu. Aqui o Maurício Poline, coordenador do campeonato de Bótia, da comunidade Jesus... É, o Núcleo Guadalajara. Então tá aqui as chaves. É, ó. Aqui é igual a Copa do Mundo, vai eliminando, vai eliminando. Vamos voltar aqui a filmagem aqui. Luiz Poline e o Mixan. Não, rapaz, ao invés de ele participar, ele fica só no Lero Lero, Lero, Lesca, Lesca. Acha. Acha. O Acha morreu. O Acha morreu. Em São José dos Campos, São Paulo. O Seu Antônio... O Seu Antônio Silvério. É, o Acha. Acha. São Antônio Silvério. É, São Antônio Silvério. Pessoal, não é pecado sair na foto, não, aqui, ó. Quem saiu na televisão aqui, rapaz? Ó o Mares aqui, ó. Vai sair na televisão, bobo. Vem cá, rapaz. É, rede bobo, rede bobo, é. Ó lá, ele disse que não vai sair na filmagem. Vai sair sim, ó lá, ó lá, ó. Onde ele tá indo lá? Acho que ele foi dar uma beiçada numa cascavé. Eita! Olha lá, Luiz, Fulino e Mix fizeram dois pontos. Bola vermelha. Luiz, mascote, o nosso contador. É, contabilidade de 100. É 10, é 100? É 100. Não é 10 nem 1.000, é 100. Contabilidade de 100. Professor da Fafijando de Andar do Sul também. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Esse é o boiú. Ó o ponto do Mixa. Foi em Ribe, hein? Não, foi ruim. Foi ruim? Mas será que cabe ali a branca? Ai, meu Deus. Viajou. Não, não viajou, não. Era você quem? Chegou o Nerso Marcomini aqui, ó. Opa! Ô, Fulino, parece que você encrossou, hein, tio? Ah, tá muito bom aí, tio. Ah, tio. Agora é o Mix que vai bater. Não conseguiu fazer o ponto. Bateu na vermelha de trás. Ô, Fulino. Ô, Fulino, tem que tomar uma pra firmar o pulso. Aí vai tomar seis no lombo. Essa não deu. Só deu quatro. Não deu mais que quatro. Deu quatro. Meio saco. Meio saco. Ou vai ser seis ou oito. Seis no pé do... Seis pontos. Meio saco. Meio saco. Ô, Luiz. Ô, Luiz. O Meio saco viajou também? Meio saco mesmo. Ah, não. Tá por aí ainda, né? É aquele senhor baixinho. Aquele senhor Meio baixinho. Meio saco. Meio saco. Meio saco. É bom de ponto também. Tá filmando, hein? Tá filmando? Tá filmando. Não mamou. Rapaz do céu. O homem é bom, hein? Tá mostrando o dica. Ó lá. Tá mostrando o dica. O mix também é bom. Mamou. Mamou. Mamando e caducando. Tá filmando. Tá filmando. Tá filmando. Pode isso. Mamando e caducando. Bicho. Ah, o Goiô não fez o ponto. Virou, virou, virou bem. A partida de bote em Jandar do Sul só acaba aos 24 pontos. De dois em dois. É, o Ponga. O Ponga vai filmar do lado de lá. Uma vez eu vi o João, eu vi o João Guaraná jogar quatro bote. E os adversários não perceberam. Em vez de ele jogar duas, e o parceiro duas, ele jogou quatro. Quatro. Jogava sozinho. É. Os adversários estavam mais dentro que ele. É isso aí, Belão. É verdade. Acontece, acontece. Estamos filmando, hein? Vai passar na rede, bobo. O mascote deu uma piumbada e foi em cima, Dando. O Luiz jogou longe, hein, Luiz? Ruinha. Tem que treinado bastante. Olha lá. Efeito ao contrário. Vão tomar, acho que seis no pé da rabada, hein? Ah, o Mix colaborou também. Rolou no meio. Agora, se não fazer seis, porque é mole, hein, ô boiô. Conhece o campo. É seis bacarote. Bacarote. O Salvador, é isso mesmo que fala, né? Bacarote. Seis caroços. Ó o juiz. Ó o juiz aqui. O juiz tá são ainda, não bebeu nem. Nem não bebe. Nem não bebe, ah. Fogo, aí sai só o filme ou sai a fala também? Não, sai. Oxê. Se você falar besteira, sai besteira. Ó, aqui só não tem uma coisa. Não sai bonito. Não tem jeito de melhorar de jeito nenhum. O Nike, né? É. Acha. Olha, rapaz, em cima. Como é que está os pontos? Ah, tá lá. Ah, marcação. Doze. Marcação. Quatorze a doze. Mas é isso mesmo? Isso. É igual. Sai, sai dela. Quanto? Não. Não era pra colar nele. Tá bom, tá bom. Acha de caído. Quatorze a doze pra vermelha. Vermelha, Luiz, Fulene e Mixa. Olha. Não acaba ainda, porque quatorze... Não tem jeito de fazer oito. Atrás, atrás, atrás. Aí, aí. Ah, e agora? Valdo Miro, do céu. Se pegar o milho, você leva o dinheiro. Boa. Valdo Miro, né? Valdo Miro conseguiu perder dois pontos. De fazer quatro ou seis, perdeu dois. Valdo Miro. Valdo Miro, né? Aí você fechou, vamos, né? Não precisa deixar. Valdo Miro. Vai até a parte. Não, não. É para a moleza. O mascote está jogando a ponta. Mamou. Eles falam que mamou, hein? Luiz Fulene atirou no piuco. Agora o boiú vai jogar a ponta. Não jogou a ponta. Desceu com o bolo. Vermelho aqui joga ou vermelho é vermelho? Então o vermelho joga mesmo. É o mix jogando a ponto. Ficou meio duvidosa, hein? Se a branca joga a ponta ou se atira? Hã? Eu não jogo, mas entendo, hein? Viajou. Essa branca viajou. O boiú. O boiú não, o mascote. Você que jogou, né, mascote? Não, mas vai sair na rede bobo, viu, Guiné? Está filmando tudo que eu estou falando também. Está gravando. Acha. Olha lá, 14, se não ia 18, porque não quer, hein? 16. 18. Eu ia jogar aqui, ó. Valeu. Vem cá, mas... Mas acabou? Olha, 24. É, ó. É até 24. Ali o placar... O placar está meio escuro. O placar está meio escuro, mas está marcando. 18 a 14. Aí volta... Quem fazer mais 6 ali. A vermelha fazer mais 6. E a outra fazer 10 conto. A branca fazer 10. Rapaz, mas isso quer cortar. Meu Deus do céu. Eu atirava, viu? No tempo que eu jogava, eu atirava, hein, João? Guaraná. Era tiro. Virou com efeito fuline. Não, não virou, não. Faltou efeito, mascote? Mascote? Faltou efeito. O Buiu está preocupado. Se eles fazerem mais 6, a vermelha fazer mais 6, acaba. Moleza, hein, tio? Para fazer 6 aí, hein? Fuline vai jogar ponto. Rolou. Perdeu o ponto. Perdeu o ponto, é branca. Mas é uma franga também, irmão. Fica daqui, condomínio. Não, daqui. Pode ser até assim. Joga aqui nessa bola. Senta. Força um pouquinho. Fez 4, Mixa. Salvou a pátria, viu, Mixa? O Anecanto. Não, não é campi, não. É o rei da linguiça. É linguiça de porco, é linguiça de... Tem todo tipo de linguiça. É na estrada São João, perto do IBC, lá da BR. Chacra do Mixa. E tem uma coisa. Se o bolinho passar da risca, volta. Vinte e dois a quatorze. Ô, Fuline, é numa só, então? É, vinte e quatro pontos, direto. Rapaz, mas esse jogo não é roubado, não? Chegou o prefeito de Jandar do Sul, deixa aí o galera, o carneiro. Esse é o cara, hein? Ô, Fuline, tem esse gol de verde, essa turma? Isso tá forte, hein? O Mixa virou com muito efeito, foiciou o bolinho. O balinho, italiano fala balinho. O Buiu jogou a ponta. Esse é a linguiça dura. Até o prefeito perguntou da linguiça do Mix. É, famosa a linguiça do Mix. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 né, Diqua? Aqui Em homenagem ao Carça Amarela Alpinado José Berti Moreu lá O mascote, mas valeu pela participação É ou não é? Se você acerta ali, fazia até 6 pontos 6 pontos, exatamente Fazia pra 20 pontos 20 a 24, mais 6 pontos Não, aí entrava em partida Entrava em partida Obrigado irmão Valeu, valeu, obrigado